O que é a doação? Não deixa não Ela 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 não deixa não Olha o peixe, olha o peixe 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 Ai meu Deus Que idiota É o que se faz com ela Manda ele fazer um golfinho de andada O que é ele? Meu arrependimento do céu Meu amor de Deus Não é terrível Você já imaginou quando eles eram mais bons? Está tudo junto? Você já imaginou? Tranquilo Ela vai botar tudo junto O que é que vai aprontar? Olha lá Estou Está filmando, olha lá 3 3 1 2 1 2 2 2 Obrigado.